E aí, como é que vocês estão? Bem? Hoje eu queria falar pra você, começou a semana, o ano tá acabando, e você já experimentou ser feliz? Aqui, não cria grande expectativa da sua vida de felicidade não, felicidade é algo muito assim. Pra ser feliz, basta desejar ser feliz, você deseja? E a gente fica criando tanta expectativa, né? Eu vou ser feliz quando eu emagrecer, quando eu casar, quando eu ter um filho, quando eu tiver um neto, quando eu comprar um cachorro, quando eu vender o cachorro, quando eu separar. Aí você esquece de viver agora, o tempo é agora, o tempo é agora, é hoje, nesse momento. Você deve estar falando aí, ah, mas você não sabe o problema que eu tenho, você não sabe, eu tenho um marido, eu tenho uma mãe, eu tenho um tio, eu tenho um filho, todo mundo me gera infelicidade. E aí, aprenda uma coisa que é a verdade, ninguém faz a gente infeliz. Mas eu quero deixar com você quatro passos, pra você ser feliz, quatro passos. Pega uma caneta, anota aí, que eu vou te ensinar quatro passos pra você desenvolver a felicidade que tá tendo de você. Primeiro passo, autoconhecimento. Saiba quem é você, busque saber quem é você, chega, chega de colocar a expectativa no outro daquilo que é seu. Aí a gente funciona muito pelos mecanismos de defesa, são aqueles que são desejáveis. Não dá pra viver uma vida sem se conhecer, sem saber quem você é, sem saber suas deficiências, suas qualidades. Tenha autoestima. Segundo passo, busque fazer exercícios físicos, busca desenvolver dentro de você a produção natural dos neurotransmissores que são responsáveis pela sua paz, pela sua felicidade. Quarenta minutos de exercício físico faz com que... Então, o segundo passo é exercício físico, você tem que buscar fazer exercício físico, você tem que buscar resolver suas questões emocionais, às vezes, também, desenvolvendo um, eliminar o estresse, eliminar essa ansiedade que tá dentro de você, a angústia. Então, exercício físico é uma forma que você tem de aliviar essa carga emocional que, às vezes, você não consegue aliviar só falando. Então, porque são quatro fatores, não são só um, são quatro. Então, o segundo é exercício físico. Faça exercício físico que você vai... O exercício físico tira esse cortisol negativo que tá dentro de você. O exercício físico, ele tira essa angústia que, às vezes, tá dentro de você, essa tristeza que vem de vez em quando, que não é depressão, mas é uma tristeza que te dá. Então, uma forma de você gerar de uma forma... Hoje, a gente vive uma era que é mais fácil, às vezes, tomar remédio do que fazer exercício físico. E o exercício físico, depois do autoconhecimento, de fazer análise, que o primeiro passo é fazer análise, buscar saber quem é você, descobrir quem é você. Às vezes, você consegue sozinho, às vezes, você precisa do psicólogo. Então, lembrando, primeiro passo, o autoconhecimento que acontece através do psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, ou através de você sozinho. O segundo passo é exercício físico. Então, esses dois passos vão precisar do terceiro passo. Você tem que aprender a dormir bem. Você tem que aprender a cansar seu corpo para depois poder dormir bem. Porque o autoconhecimento, o exercício físico, precisa do terceiro passo, que é dormir. Você precisa de seis, sete ou cinco horas de sono. Não importa, cada pessoa tem um tempo. Recapitulando, fazer análise, autoconhecimento. Segundo passo é exercício físico. Terceiro passo, dormir. E o quarto passo? O quarto e último passo seria meditar. Encontrar uma forma de você ter esperança, de você colocar algumas questões que, às vezes, você mesmo não consegue resolver. Mas você precisa de tirar de você. Você tem que acreditar na metafísica. Você tem que acreditar que as pessoas, às vezes, tem que ter um momento de entrar em contato com elas mesmas através da meditação. Meditação não é estar sozinha. Meditação não é estar sozinha com o livro, com a televisão, com o smartphone. Não, meditação é estar sozinha, você com você mesmo. É você entrar em contato com você mesmo e você encontrar um minuto de paz, uma hora de paz, meia hora de paz. Por dia a gente tem que ter esse momento. Vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, exercícios físicos. Terceiro passo, você tem que dormir bem. Quarto passo, você tem que meditar. Você tem que buscar esses quatro passos na sua vida todos os dias. Igual todos os dias a gente tem que se alimentar, tem que comer e a gente tem que ser feliz, a gente precisa desses quatro passos. Lembrando que no exercício físico está entre parênteses a alimentação, porque você comendo bem, você é o que você come. Eu vou colocar aqui. Gostaram? Gostaram desses quatro passos? Eu parei aqui antes de chegar, eu estou com a tarde de atendimento, mas para deixar para vocês essa dica. quatro passos que você pode entrar em contato com você e você pode de verdade ter a felicidade que você tanto sou.